Minha linda, você é iniciante na pintura em tecido e não sabe nada, você está no lugar certo. Eu sou Marilda Toledo, professora de pintura há mais de 30 anos e venho trazer dicas importantes para você que está começando do zero. Essa é uma tábua de fórmica. Olha, tem aqui o outro lado. Por que é importante você ter uma tábua de fórmica? Porque nela você vai passar a cola permanente bem uniforme, vai deixar secar, porque nela você vai colocar o seu tecido para pintar. É isso mesmo, olha, você vai colocar ali certinho e ele vai ficar preso, não vai ficar correndo, sabe? Por isso que é importante você ter uma tábua e eu até recomendo você ter mais que um tamanho. Onde conseguir? Tem lojas de artesanato que já vendem a tábua de fórmica, mas você pode comprar também de marceneiros. E você pode até ganhar dos marceneiros, porque aí na sua cidade, se você tem algum marceneiro que faz móveis planejados, eles acabam jogando fora esses retalhos de MDF com fórmica. E às vezes eles vão até deixar você levar alguns pedaços para você. Entre em contato aí com eles, tá bom? Mas se você não conseguir a tábua de fórmica, é claro que aqui eu vou mostrar uma opção mais pequena. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma prancheta, aqui também está com cola, que é as pranchetas para desenho e às vezes elas são escuras aqui também. E aí, eu prefiro as brancas, tá? Mas para você começar aí na sua pintura, fazer projetos pequenos, essa prancheta aqui vai dar certo. Do mesmo jeito, você vai passar cola permanente. Mas eu não consegui prancheta, professora. Posso pegar uma tábua de vidro? Pode. Olha, essa é uma tábua de vidro. É até aquelas tábuas de carne. E o que eu fiz? Eu ranquei aqui, aquela pezinha dela, para poder pintar aqui. Mas você pode comprar aquelas grandes, né? E pintar nelas também. É super legal, viu? Eu peguei essa daqui para fazer roupas customizadas. Daí ela é bem estreita, fácil de segurar aqui. Gostei muito. Mas você pode fazer aí o que for melhor para você. O importante é você ter algum lugar com cola permanente que você pode colar aí o seu tecido para a hora da pintura. Lembrando que tem que pôr a cola permanente. Se você ter de vários tamanhos, é melhor para pintar pano de prato, toalha de banho. Então, precisa maiores e menores. Tá bom? Se você gostou dessa dica, gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal. Se puder, compartilha com uma amiga. E olha, aqui tem uma série de vídeos muito importantes para você que está começando do zero. Então, aproveite aí e consome todo esse conteúdo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.